Você está querendo isolar o ruído? Por favor, entenda bem, revestimento acústico não isola! Olá, meu nome é João Tavares, especialista na área de acústica. Deixa eu dar uma dica para você, muitas pessoas me procuram e falam João, o meu vizinho está fazendo barulho, a minha casa é sobrado geminado, o apartamento com parede geminada, como é que eu faço? Eu vou colocar um revestimento, algumas pessoas já me chamaram na casa dele, olha aqui, eu já coloquei revestimento e não funcionou. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, revestimento acústico, esse tipo aqui, seja qual for ondulado, não tem a função de isolamento. Existe uma diferença entre isolar e absorver. Os revestimentos acústicos, sejam eles quais for, espessura que for, de tecido, de espuma, de melamina, o que for. A função dele, bem como a lã de rocha também, a função deles, eles contribuem com o isolamento. Sim, porque ele diminui o volume interno do local e tal, os DB podem diminuir. Mas a função para isolar, tipo uma parede, não é do revestimento acústico. A função do revestimento é tirar o eco, tirar as reflexões do som. Você não vai isolar. Vou te dar um exemplo simples, fácil para você entender. Às vezes eu dou um exemplo bem grotesco para você entender. No meio do trânsito você está com o seu carro, você fechou todos os quatro vidros, por exemplo, pum, fechou. Não fica um silêncio dentro do carro gostoso? Claro, você ouve, mas está longe. Agora abre todas as janelas e coloca um revestimento desse em todas as janelas. Sabe o que vai acontecer? Nada. O som vai continuar entrando. Você vai ter uma queda, talvez, até por ser uma composição de uma espuma, de uns 5%, se é que chega a isso. O revestimento acústico não isola. O que isola por causa do carro é o vidro, que é massa, peso. Isso é o que isola. Então, quando você quiser isolar um ruído, fale conosco. Eu te passo a composição, as dicas ou até o orçamento aqui na grande São Paulo interior para usar drywall em parede, drywall no teto, piso acústico na parte do piso. Mas não coloque revestimento acústico. Você vai jogar o dinheiro fora. Tá bom? Essa é uma dica para você não gastar o seu dinheiro e investir da maneira correta. Um abraço para você. Deus abençoe.